A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL �� A CIDADE NO BRASIL 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 M fluid Que término apAK Uma vaca? Os próximos bilhetes? Tenente. Boa? Boa. Boa. Há umas... Com vídeo? É para o convívio. E até a enquíro. É para o convívio. É para o convívio. Mi tem que tomar conta. O convívio? Seu pra não me милли. É para o convívio? De tempo foi me arrangando. Você chegou para a fase de vó? To the world you've launched in To the world you've caused in something In my eyes I love bits of bits on the moon Say goodbye To the world you've launched in Take about A little part Of a little land Say goodbye O que é isso? 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 Amém. Amém. Olha, vamos juntar aqui os três a fazer um takezinho. Vamos aqui, vamos aqui. Venham cá, venham cá. Fazer um takezinho. Vai, vamos aqui. Tenho um pouco de coisa pra cá. Um abraço a todos todos. Um abraço. 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 Tchau, tchau.